Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e aqui eu falo sobre política, religião e tecnologia. Eu estou organizando a grade de vídeos aqui do canal e hoje, sábado, eu estou dando início a esta sessão chamada Sinais dos Tempos. Irei ler agora a palavra do Senhor Jesus Cristo, que encontra-se em Lucas capítulo 21, do versículo 25 em diante, que diz Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então, verão vir o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Bom, muitos sinais e prodígios acontecem, e aconteceram, acontecem e acontecerão. Não podemos afirmar que são estes os sinais preditos pelo Senhor Jesus Cristo. E hoje, nesta sessão Sinais dos Tempos, quero destacar apenas dois. Um terremoto que teve ontem no Irã de 6.2. Vamos ver agora o vídeo. Um terremoto de 6.2 grados de magnitude em la escala abierta de Richter sacudiu o oeste de Irã, sem que até o momento se reportem víctimas ou daños materiales. Bom, como vocês viram aí, eu fui atrás da informação para saber se era verdade. Este vídeo foi meio esquisito, mas eu fui no painel global. Vamos ver aí o que diz o painel global. Nós estamos vendo aí o mapa, e nós estamos vendo aí que está piscando realmente o terremoto lá no Irã. A diferença é só que, segundo o painel global, porque ele tira o grau da intensidade dos terremotos, de uma fonte americana. Esse aqui, se eu não me engano, 6.2, foi de uma fonte argentina. Mas o fato é, o terremoto aconteceu ontem. E agora vamos falar de um outro caso que aconteceu semana passada, e vamos ver o áudio do irmão Alexandre Ângelo, de Minas Gerais. Vamos lá. André, meu camarada, eu esqueci de falar com você. Ontem nós passamos uma perda aqui, meu filho. Deu uma tempestade aqui tão forte, mas tão forte, que, nossa... Vou te mandar umas fotos aí para você ver. Bem, como vocês aí ouviram, vamos ver agora as fotos, conforme eu vou falando. Nós estamos vendo aí as fotos. Não foi pouca coisa que aconteceu, não. Caiu um granizo muito forte, destruiu várias casas. Mais de 50 famílias ficaram desabrigadas em Minas Gerais, na cidade de Leopoldo, em Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, gente, imagina um pouquinho agora para essas pessoas, como vocês ouviram aí o áudio do irmão Alexandre, não dava a impressão para eles que tinha chegado o fim do mundo, ou que o fim do mundo estava começando a bater as suas portas. Então, nós vemos que o fim do mundo, de uma certa forma, de uma certa perspectiva, ele está batendo a porta, principalmente para as pessoas que são vitimadas nessas catástrofes. Não é verdade? Para aquelas pessoas que foram vitimadas, Jesus voltou. O fim chegou. Não é verdade? Porém, o fim bíblico, certamente, ainda não aconteceu, pois estamos aqui. Na verdade, ainda estamos aqui. Porém, mesmo ainda estamos aqui. Eu creio que, mais cedo ou mais tarde, as profecias bíblicas sobre os últimos dias se cumprirão. Só não sabemos com precisão quando. Porém, quando acontecerem as que estão profetizadas na Bíblia, isso é a minha fé, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos fazer convencer. Digo, este é o sinal. E nós vemos o quê? Quando essas coisas acontecerem, erguei vossas cabeças em oração, porque a vossa redenção se aproxima. Eu quero finalizar aqui essa sessão de hoje, sinais dos tempos, contando para você um sonho que eu tive há muito tempo. Eu sei que eu estava aqui no corredor da minha casa, com a minha esposa e meu filho, e eu erguei os meus olhos e vi uma onda gigante. Ela devia ter um quilômetro ou mais de altura. A onda vinha, e eu sabia que, quando eu estava aqui embaixo, e a onda lá em cima, o peso da água iria me esmagar. Naquele momento, o que eu fiz? Eu me abracei com a minha esposa e meu filho e orei da seguinte maneira. Senhor Deus, nas Tuas mãos, nós entregamos o nosso espírito. E a onda veio e eu acordei. Não sou o único que tive esse tipo de sonho, esse tipo de visão. Outros já tiveram também. Porém, não sabemos o tempo certo. Quando o tempo certo chegar, tenho convicção, pela minha fé, que o Espírito Santo de Deus vai nos fazer entender. Termino aqui lendo a passagem bíblica, aqui, de Lucas, Lucas 21, 36. O Senhor Jesus Cristo diz assim, Vigiai em todo o tempo e orai para que sejais ávidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, é importante estarmos vigiando. A nossa vigilância é que vai nos compelir mais fortemente e aclamarmos e orarmos a Deus pedimos livramento. Ou, no caso do meu sonho, que venhamos a ter uma morte, vamos dizer assim, tranquila, ainda que seja em meio a um acontecimento catastrófico, não é verdade? Bom, eu quero agradecer aqui a sua presença e, no próximo sábado, eu estarei falando sobre essa campanha muito forte que está acontecendo da biometria no Brasil. Eu não creio que a biometria seja a marca da besta, porém, é muito estranha, pelo menos na minha perspectiva. Obrigado por essa atenção, que você tenha aí um sábado abençoado, um domingo abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo também. Tchau, tchau. Amém.